Tudo bem com vocês, espero muito bem que sim, bem-vindos aqui ao nosso canal Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós Mais um dia se inicia, glória a Deus por isso, gente Hoje é sábado, hoje é dia de lavar a roupa, o tanquinho, ele tá cheio, gente Hoje também vamos cozinhar um frango e uma galinha caipira aqui no nosso fogãozinho além A gente já mostrou tudo pra vocês E quem é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal Ative o sininho pra receber todas as notificações Que assim que eu postar vídeo do YouTube vai estar notificando Vai ter que fazer um café ainda, gente, que a gente não tomou café ainda agora cedo Olha pra vocês verem, o tanquinho tá cheio da roupa Cheio, cheio, cheio E, gente, tem que deslocar a água das criações, gente Então vamos lá para o nosso vídeo Gente, ó, a gente vai colocar uma lenha aqui Cozinhar o nosso frango As galinhas Acabamos de levar as roupas, tá aqui tudo estendido Aqui Já tem aqui também Minha voz tá baixa, né? Aí, ó, as criações tudo aqui na frente Todas não, né? Algumas, aqui elas estão no quintal Muito bom que tá vindo ali com O nosso frango, gente Já era pra gente já estar almoçando Mas quando chegou pessoas aqui Aí sempre atrapalha, né, gente? Na hora do almoço Fazer as coisas Aí chegou um, ficou com um tempão Depois veio, chegou outro, ficou mais um tempão Depois apareceu mais outro Aí Já viu, né? Olha Você tá pensando que é ração Que o mãe tá pra dar pra eles, ó Pai Ah, antes de mãe É colocar Nosso frango ali, gente Ô, mãe, esse é o frango de pai ou aquele A galinha? Não A galinha Então vai cozinhar a galinha primeiro, gente Mostra ali Pai tá lá no fundo Aspetitucas Tá tudo aqui Já almoçaram elas Já dei ração pra elas Ai, meu Deus do céu Onde meu blanquinho tá, gente? Coisa mais linda 11 e meia da manhã O gato dormiu, né? Que bem que se for, falo Troca o dia Pela noite Coisa linda, mamãe Coisa mais bonita do mundo Ai, pai tá Rasselando aqui, gente, ó Ó Aí o pai tá rasselando aqui e tal Gente, tá caindo folha direto, viu? Direto, direto, direto Cai no folha Já pegou uma cabecinha de abacacinho? No outro vídeo tem Ó, a galinha tá ali chocando Aí O branquinho tá lá dormindo A abelha tá ali A abelha tá ali Que vai ter que levar pro mato Toda hora chega um enxame, gente Meu Deus do céu Aí Cada vez que chega um enxame Ele leva lá pra procurar dele, hein? Ai, meu Deus Mas é muito bonitinho E é, meu amor Que dominhoco, gente Branquinho É na hora do almoço Você não vai comer, não? Sua ração, não? Hã? Mês que vem você faz um aninho, Branquinho Agora eu vou lá mostrar pra vocês A galinha Que vai fazer pro almoço, gente Enquanto isso Tem uma carne também assando, né? Vamos ver qual que fica pronto primeiro Ó, foi ele pegar a galinha E vamos Ó lá Os bichinhos lá comendo Gente, ó Tá aqui Nossa galinha Caiu Pira Quente, ó Só caiu os patos Que ficam soltos aqui na frente Tá tudo ali comendo milho Pega água lá pra mãe Beijo Ah Me fala Ah, empinou as vingas, ó Gente, deixa eu Cebolinha aqui Igual vocês comidindo fogo na lenha, gente É muito bom Que eu gosto Enquanto isso Vou mostrar aqui as nossas plantinhas Como estão aqui Ó Nossa suculenta A mais suculenta Ó orquídea, gente Ó Alguns já abriram Aí outro pendão dela aqui Que tá vindo, ó Tá vendo? Essa aqui, ó Tá com dois pendões Esse daqui E o de cá, ó E o pior tem que pôr elas Tudo pra cá, né, mãe? Que não pode colocar Essa não deu ainda, não Os ferrinhos Por causa Que Ó Essa aqui já tá com muda, gente Ó a muda dela Vem no pendão Tá vendo? Ela é velha Essa orquídea Nossa Aí esse pendão aqui Já deu flor várias vezes, ó E depois parou de dar flor E vê, ó Como muda Agora esse daqui É o tamanho desse aqui, gente Ó Acho que essa é da amarela Ó Aí essa aqui também tem outra Essa aqui, ó Já deu flor Mas tá com o pendãozinho aqui também Tá vendo? Essa outra aqui Tá com o pendão também Essa de cá também Acho que é da roxa Essa Essa aqui ainda não tá Aí, ó Aí, ó Essa aqui Tá com o pendão, ó Esse aqui Esse outro aqui E esses aqui são os pendões velhos Que sempre dão flor Aí essa outra aqui, ó Que tá junto com a flor de maio Tem dois pendões, ó Nela Acho que esse aqui é da roxa Se eu não me engano É da roxa E aqui tá as nossas suculentas Minha mãe fala que a preferida dela é essa Olha que bonita Essa aqui, ó Mas cada um tem sua preferida Essa não é a minha É a de mãe Aí, gente, ó Olha o franguinho Franguinho na galinha caipira Cadê o ovinho? Que por aqui dentro? Tipo, aqui por cima Se não tiver pronto Pode deixar, né? Pode colocar o Coentro Coentinho, gente E assim que tiver pronto Eu volto aqui e mostro pra vocês Nossa, a galinha já tá pronta Olha só pra vocês verem Agora é só comer, né, gente? Vamos colocar o frango pra cozinhar Porque a galinha Aí, agora ela foi lá pegar o frango Vamos comer pro nosso almoço O pai foi lá ver se a carne tá pronta E é isso aí que eu mostro pra vocês hoje Então até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Ainda não E aí Agora é só comer A gente tá pronta